Com contradição, não foi nada contraditório que há, harmonizámos bem a conversa, seguimos com música da boa, Dona G. Tu és poeta, a coisa mais certa para vencer a solidão Dizem que é preciso amar e que casar é solução Estarei certa se tenho pressa que pegas na minha mão Os anos da vida a passar e eu sempre a hesitar, que maldição Digo-te sim, mas depois digo-te não Não me desprendo desta contradição Digo-te sim, mas depois digo-te não Mas o que importa é seguir o coração Viver para mim só faz sentido se te tiver por perto Espero e não desespero, és parte de mim És o que eu quero Se quero sempre ouvir tua voz, não sei porque fico assim Casar não é um castigo, quero ficar contigo, mas não digo sim Digo-te sim, mas depois digo-te não Não me desprendo desta contradição Digo-te sim, mas depois digo-te não Mas o que importa é seguir o coração Digo-te sim, mas depois digo-te não Digo-te sim, mas depois digo-te não Mas o que importa é seguir o coração Digo-te sim, mas depois digo-te não